Aleluia, conforme nossos irmãos já relatou essa noite, somos amigos de longa graça, longa graça, aleluia, conheço a história desse homem, aleluia, o quanto, o quanto, aleluia, te demos que orar, para que hoje ele pudesse chegar nessa situação, aleluia, e seus irmãos, aleluia, terem o homem de Deus, e saber que todo homem de Deus tem de sua história, amém? Aleluia, nunca fui apresentada, estamos hoje com o vice-presidente Mochão Alberto, minha filha Wesley, meu obreiro Jérgio, meu diácono Wilson, minha companheira Elizabeth, minha obreira Aparecida, minha obreira Anzema, a esposa do Jérgio, meu obreiro Sérgio, que traga, aleluia, um abraço da minha esposa missionária, uma boquinha, aleluia, que não pode estar presente, porque está na sua correria, do seu dia a dia, é uma mulher que já está ao meu lado há 26 anos, aleluia, não é? Não é? 26 anos, e quando eu não posso estar com ela ao meu lado, eu trago a minha companheira, aleluia, que é para tomar conta de mim, seja o nome do Senhor, vou ser sincero, meu irmão, quando eu não posso estar sozinho, quando eu não posso estar com a minha esposa, eu trago a minha filha, eu trago a minha filha, eu trago o meu filho da sua, porque ela já falou para mim, você não pode andar só. meu Deus, e eu vou meter a minha esposa, não é? O Senhor não tirou a minha esposa debaixo dos meus pés, não tirou debaixo da minha acima, não tirou de cima da minha cabeça, mas tirou da minha costela, aleluia, é minha disfotora, está do meu lado, sobe comigo, aleluia, sobe comigo, as atenções do dia a dia, e aonde eu estou, quando ela não está, eu faço questão de anunciar a minha esposa, aleluia, o tempo dessa noite é forte, eu não sei qual foi a pessoa para que Deus usou, nos compreendou, não foi acarretar para mim essa responsabilidade, aleluia, mas o tempo é forte, porque fala sobre a essência da obra de Deus, fala sobre a essência do homem de Deus, fala sobre, aleluia, aquilo que traz o agir de Deus, traz sobre aquilo que está faltando hoje na igreja do Senhor, aleluia, aleluia, que eu não vou, aleluia, o texto que ele vê que se acaba, está dizendo nesta noite, que o jovem foi se encontrar com Jesus, porque o México tinha o desejo, que todo mundo hoje tem, que é ter a vida eterna, quem tem dinheiro, faz uma língua expiação, quem tem dinheiro, a minha pinta no cabelo, um pão no cabelo, quem tem dinheiro, tudo acorda a sua pele, mas sim, eu prego, a minha certeza, com Jesus, porque a minha certeza, que naquele que tinha, que ao seu corpo transformado, ele recebeu o sangue, o sangue, o sangue, meu Deus, meu Deus, me pede alegre, você sabe dizer que o jovem tinha dinheiro, Tinha dinheiro Mas a Bíblia vai dizer Que ele foi achado em Faltar Me ajuda Segundo o costume Toda criança quando nascia Ela tinha que ser instruída A serra na lei de Deus Por isso Deus disse assim Ele disse assim Tens da minha Mocidade os pais dele Criaram e ensinaram E fizeram ele e aprendeu Mas a caralho aqui A sua mena Mas há algum motivo Deus conquereia A minha terra E este O rei Tem muito crente na igreja Que ele Ele perna bem Ele canta bem Ele fala bem Ele não fala nós fomos Nós fomos Ele não fala Ele não fala Ele não fala O português dele é bem melhor que o meu Mas falta a eficiência Aleluia! Conhece o mandamento? Conhece o mandamento? Conhece o mandamento? Conhece o mandamento? A vida tinha que dizer Não vai ter ninguém Que inocente? Conhece, né? Então pega tudo que você tem Vende E vende com os potes Pegou Pegou pastor, eu quero escrever assim mesmo, mas eu não me dou mais na cura pastor, eu quero cantar no departamento, mas eu não gosto do coordenador eu não sou antes da guarda antes da guarda, agora está brigando em tudo tinha tudo e o anjo da guarda eu estou brigando com o anjo da guarda meu irmão e o anjo da guarda de forma de terra eu não sou a bíblia ela se resume no amor e esse jovem foi achando em falta estava com o texto aqui no meu coração a bíblia vai dizer que quando Moisés ele está numa situação meio crítica ele ele agacenta o rebanho do seu sogro a bíblia vai dizer ele se apresenta pra ele uma sarça uma sarça pega fogo não há paz ele tem a história toda ele se aproxima da sarça quando ele chegar perto da sarça o anjo dos senhores é assim ó mas eu Deus tira as sandálias do que os pés porque o lugar que os canos é terra santa Moisés está de falta faltava mas eles tiraram uma coisa a bíblia vai dizer que Paulo escreveu na carta e liga o senhor o espírito mudado causa a disfunção na igreja o que Deus falou que nós são pátria com os seus pés estava nascendo a igreja um povo de Deus nos cálcios um povo de Deus que tem que tirar o sapato não segundo a história alguns historiadores vão dizer alguns historiadores vão dizer que na albarca nessas áreas de Moisés algum historiador vai dizer que na albarca de Moisés tinha o símbolo do Egito Deus estava falando de uma mulher assim ó quer me servir tira esse negócio do mundo que está dentro de você não adianta conhecer bíblia pode conhecer de gêmeos apocalípticos mas se não amarram seu irmão volta olha o teu próximo combate mesmo você está totalmente fora Deus abençoe a sua vida e eu agradeço para continuar comigo